Uma fábrica de água no meu rosto, meu olho Uma angústia do lado esquerdo no meu peito, um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar pra um louvor Pra me amassar, pra você O medo que beber, faz o que gastar Engane quem tiver que enganar Vou me ligar pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém Eu vou transar, nem que seja chorando E se eu chorar, é hora de fazer Vou inventar a tristeza, seu prazer Mas eu sei Vou me ligar Mas eu sei